Puta que bandeja, mano Ó o filha, tá com o filha, mano, para aí, mano Fala, galera, beleza? Mais um vídeozão se iniciando E hoje é especial, mano Olha só aonde eu estou, galera, ó Estou aqui na oficina Do meu irmãozão, Plínio, velho Esquece Boa, rapaziada O cara já virou o rei das Fiorino Fala aí, Plínio, como é que tá? A agenda tá cheia, rapaziada Estou fazendo muita Fiorino E eu faço carro geral também, restauração Só que eu não tô tendo nem tempo de fazer esses carros mais Todo mundo me procura para fazer carro antigo Porque eu sou meio chato, detalhista É, emborrachamento, a gente usa capriol Não é bate-pedra, entendeu? E tamo aí na luta aí Ó, já pra quem quer saber, mano Plínio, esquece Detalhe e qualidade aqui na descrição, galera Vocês estão mandando mensagem pra caramba aí Sobre reforço e tudo Já vai na descrição Manda mensagem nele É, Plínio, funilheiro Esquece É o rei aí, ó Moleque que manja E eu já vi que tinha até uma saveira aí Que não deu pra vir fazer, né? É, não deu não Não dá, mano É carro pra caramba, Plinão Ó, mascote da oficina Ó, Loura É isso aí Então o negócio é o seguinte Hoje O que vai acontecer, Plinão? Chegou o dia? Chegou o dia de a gente se mudar esse carro aqui lá pra dentro É onde a gente faz as pinturas lá dentro desses carros assim Que é restauração, né? Inclusive a gente tá terminando esse passate aqui Que agora é só a montagem e polimento E depois o Felipe vai gravar aí pra vocês dar uma olhada aí, beleza? Olha só o passate que ele fez Que tava na fila, galera Ó E esse aqui é turbão, né, Plínio? Turbão Ó, fez tudo Até a parte de funilaria A parte de montagem Vai ficar com o proprietário, né? O cara vai fazer a montagem Então é isso aí Turbão Depois vai dar uma geral nele ainda Tá terminando Só colocar o capô Esse aqui então finalizou E chegou o grande dia, galera Vai sair esse gol, mano Ó Depois vocês vão ver aí a história desse gol, mano Vocês vão ver o trabalho que o Plínio fez, mano O cara aqui, ô Plínio Deu muito trabalho? Urra, meu Deu bastante, hein? Olha só Então o negócio vai ser o seguinte, galera Hoje eu vim aqui nesse vídeo Falar pra vocês que gostam aí de apesão Olha esse carro agora O Plínio fez tudo, galera Trocou tudo, tudo, tudo Fez tudo Dá uma previnha pra rapaziada Ó, rapaziada Trocamos folha de porta Fizemos o corta-fogo Fizemos o cofre limpo Ou cofre eletrunk, né? Que fala Os paralama também trocou Quer mostrar um pouco aí do cofre ou não? É, você que manda aí Não, não, é Só pra eles verem como é que tá Ó, rapaziada Só tá meio empoeirado É Mas olha o que a gente fez A barra aqui, ó Isso daí É uma distorção O Plínio faz, né, Plínio? Eu faço em carro turbo Que é pra não trincar aqui o túnel, né? Beleza? Ó A gente fez aqui o caixotinho na numeração Beleza? Tudo certinho Agora é só o lixamento aí Painel frontal novo aqui Beleza? Tá tudo zeradinho agora no golzão aí É, mano E vai ser peça paralela Tem muitos funileiros que falam Que peça paralela não dá alinhamento Mas dá sim Vocês vão ver aqui nesse gol aqui Beleza? Então, galera Hoje Vamos finalizar o golzão Ó Esse gol tá há três anos Bora? E aí, mano O que tá acontecendo Esse caixotinho aí? É o dentinho Pra quem não acompanhou Esse aí é o dentinho Agora o bichinho já tá melhorzinho aqui, né? Teve uns problemas Perdeu uns dentes A gente é o Plínio Que fez uma força aí Uma união Conseguimos restaurar aí o sorriso Mostra aí o sorrisinho Esquece, ó Então é isso aí, galera Ó Só pra vocês entenderem Golzão Três anos O Plínio tá fazendo tudo geral Vamos tirar Porque chegou a vez dele aqui Que tinha uns quatro carros na frente Saiu o Passat Agora Vai ser o gol agora E vocês vão ver esse projeto Olha só Isso não é dele, né? Que a gente precisou de um pedacinho De uma parte que não vendia lá Olha só O trabalho O teto Outro carro Resumindo Foi dois carros pra montar um Então acompanha aí Pra quem desacreditar desse gol Que vocês vão ver Como vai tá Então vamos arrastar E ele vai diretamente Pra pintura E vai acompanhando aí Até o final desse vídeo Pra vocês verem como esse golzão Vai ficar, galera Fortaleça no like Pra quem ama a Peppa Pra quem ama Carro turbo Esse aqui vai ser um projetão Esse aqui vai ser um projetão punk, galera E eu não vendo Não faço nenhum rolo Pode vir aí com uma Lamborghini Que eu não vou trocar Com ele pronto Não, mas você é louco O que tá gastando nesse carro aqui Vai Já Gostava uns 10 gols quadrados É, galera Vocês não sabem, mano Isso daí que o Plínio Parceiro Tá lado a lado Ajudando mesmo Mas Vamos lá Então acompanha a gente Virando aí Levando pra parte da pintura Esse gol Fortaleça no like Já se inscreva E vamos Colocar esse golzão lá, hein Acompanha Galera O bagulho é o seguinte A nave já está aqui, ó Estacionada Ô, Plinão Chega aqui, ó Mais pra luz aqui O cara que é o responsável E aí A navizeira Já tá no local Que a partir daqui, ó Vai ser pintada É isso aí? É isso aí Aqui vai fazer A funilaria, né O restante da funilaria E vai ser a pintura aqui também, né Esse local aqui Vamos deixar zero, bolzão Esquece Esquece Então é isso aí Conseguimos manobrar Essa é a notícia Galera Que eu tenho pra vocês Top, velho Top Então o golzão Já vai pra pintura E já tá com motorzão, mano Eu tenho dois, velho Mas esse motor aqui, ó Tá fora Não Mostra só, Plinão Motor de Audi 20 válvula 20 válvula Vamos dar partida ali Vamos 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 Vai lá, vai lá Calma aí Liga aí Vai Ó Dá uns quartão de giro Nesse carro aí Vai Tá, velho Não, mais uma aí Calma aí Ó, dá Isso aí Calma aí Vamos ver esse motor Tá quase que uma potência De uma égua Isso aí, ó Ó, neguinho, mano Cara, que motor que é esse, mano? Mano, que motor que é esse aí, mano? Faltou óleo Ô, voltou óleo, velho? Faltou a bala aí Faltou a bala Ô, o negócio tá com potência De uma égua, velho Pô, era pra gritar, mano E aí, galera Comenta aí Ô, dentinho Mobilete Barulho de mobilete, mano Pô, você é louco Decepcionou, mano Caraca, velho Olha aqui, velho Tira a toca, tira a toca pros caracos É, mano O que tá acontecendo? O primeiro é sempre assim nos vídeos, velho É tímido É, 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 é Só quando ele tá fora das câmeras Que ele começa a se soltar Aí se solta É, se solta Porra, mano Pensei que você ia fazer um motorzão Cortando mesmo Pra galera Esse motor tá travando, mano Tá travando Ô, você é louco, velho Motor de fusca Isso aí, ué É, mas nem mobilete Mobilete fumando Já pronto pra travar o motor, mano Pô, Iago Aí não, velho Você é louco Então é isso, ó Na viseira tá aí Já tá tudo Manobrando ela Ó, esquece Prinão Vai deixar aí, ó A nave zera E vai acompanhando Deixando o like Vocês que gostam aí Amante aí Dos golzão Dos quadrados Isso aqui Cara, só quem ama Sabe, né, Prinão Diferenciado Único do Brasil O cofre Então, ó Pra vocês que viu Fortaleça no like Fortaleça aí, galera Que não é fácil Fazer essa restauração O Prinão Manja Pra caraca Esquece Já quem quiser saber Sobre o trampo do cara Aqui embaixo na descrição Galera Só aí Aqui já tem todos os contatos Vocês que perguntam Bastante aí Fechou? Então é isso aí Agora vamos dar Sequência no trampo Mais uma vez Agradecendo o Plínio E é isso O golzão tá aí Já vai fortalecendo Deixa o like Tamo junto Valeu E esse projeto Vai fazer história O golzão quadrado É nóis Ó o like Se inscreve